Notícias lá da Serra. Nós falamos aqui hoje cedo no SCC Meio Dia sobre o caso das duas crianças que tiveram as bocas tapadas com fita, fita adesiva, por uma professora auxiliar numa escola de Ibiguaçu, na Grande Florianópolis, para conter o silêncio, ou seja, conter os gritos e promover o silêncio por parte dessas crianças. A professora decidiu colar a boca das crianças. Bom, a Polícia Civil de Santa Catarina se manifestou sobre o assunto através de uma nota e disse que também está apurando o caso de forma preliminar para entender qual exatamente foi a conduta da escola e dos professores, além do contexto vivido em sala de aula para esta ação. Agora o delegado vai reanalisar o caso para decidir se vai dar início a uma investigação criminal. Maria. Fernando, agora a gente segue com outra...